Bom dia a todos, bom dia a todos os nossos torcedores, em nome do presidente Adalberto Batista e de todos os dirigentes aqui do Botafogo, eu gostaria de apresentar nosso novo atleta, o Vitor Andrade, um atleta com uma carreira muito sólida, um atacante realmente muito importante para nós, ele chega para nos ajudar nessa competição, um atleta, diga-se, que um fator muito importante ele vinha jogando, sábado passado ele fez uma partida como titular em outro clube, isso é muito importante nesse momento, a virada de turno, é o momento mais decisivo do campeonato, todos os movimentos que a gente puder fazer, trazendo, nos preocupando com jogadores que estejam em forma, jogando, isso é muito importante, ajuda bastante ao treinador, ao Paulo, a toda a comissão técnica e ao grupo que já está aqui. O Vitor é um atleta que teve um início muito importante, sendo convocado para a seleção brasileira sub-20 e teve a carreira dele já de conhecimento de todos vocês, portanto, acreditamos muito no sucesso dele aqui dentro do Botafogo e gostaria de dizer a ele que você será muito bem-vindo, bem-vindo e espero que você seja muito feliz aqui nessa história, está bem? Obrigado, Tânia, obrigado, foi muito bem-vindo aqui por você também, por todos os atletas, já conheci alguns, o Fábio Zagueiro, muito meu amigo, a gente jogou no Goiás junto, então a comissão toda, os portugueses também já conheço um pouco o jeito que eles trabalham, então estou bem adaptado já. Vitor, bom dia sou o Reginaldo Decares do Tati Sports seja bem-vindo a Ribeirão Preto queria que você falasse um pouquinho dessa negociação com o Botafogo, muito rápida vinha jogando, como o Toninho Cecílio disse lá na Ferroviária vinha sendo titular na última partida fazendo bons jogos por que essa saída da Ferroviária, a vinda para o Botafogo nesse momento? a princípio, logo após o Paulista a gente teve umas conversas já com o Botafogo, estavam bem adiantados o Botafogo e tinham mais eram dois clubes da Série B e dois clubes da Série A só que nesse meio termo recebi uma proposta muito boa futebolisticamente, de fora que era uma vontade minha de voltar para lá e a janela só abriria agora no meio do ano em junho, julho então o único clube que aceitou essa cláusula de liberação no meio do ano foi a Ferroviária então por isso a minha escolha de ir para a Ferroviária e jogar a Série C infelizmente precisava de uma vaga de estrangeiro e isso não aconteceu ele não foi vendido e eu já tinha essa palavra com eles que caso isso não acontecesse eu poderia sair para jogar uma Série B ou uma Série A e agora chegou o momento muito feliz o Toninho entrou em contato comigo o nosso treinador também os jogadores também falaram comigo e chegou num momento muito bom um momento muito importante para o time que não está muito bem colocado e o nosso intuito é ajudar Victor, bom dia primeiramente seja bem-vindo Botafogo tem problemas no setor ofensivo e algumas ausências por conta de lesão e você chega justamente para ajudar nesse momento se sair no BID já está pronto para jogar no domingo? não tem que sair no BID eu vou empacar essa semana para jogar domingo já quanto para o Sandu não tem outra conversa não vamos embora Victor, bom dia Karen Meneguin do Globo Esporte fala um pouquinho das suas características para o torcedor onde você prefere atuar qual que são os seus pontos fortes então, sou extremo esquerdo joguei a minha vida toda às vezes eu faço ali um falso 10 um falso 9 mas extremo esquerdo gosto bastante de jogar ali pelas beiradas um para um criar jogadas dar passe para os meus companheiros isso é o mais importante como eu falei é um momento muito delicado para o Botafogo e está todo mundo junto para ajudar Victor, bom dia sou Luiz Augusto da Rádio CBN aqui de Ribeirão como o Toninho falou você surgiu muito bem na base do Santos e bem jovem já foi vendido para o Benfica e inevitavelmente por sair do Santos várias comparações foram feitas está surgindo o novo Neymar foi colocada muita expectativa em cima de você você acha que de alguma maneira essa expectativa jogada te prejudicou, te ajudou como é que você lidou com toda essa pressão e responsabilidade de tão cedo já ser comparado com o Neymar por exemplo eu vejo isso aí com bons olhos querendo ou não quando você está na base não só eu tinha outros grandes jogadores também na base mas quando você é comparado com grandes jogadores isso é sempre muito bom as pessoas começam a olhar para você diferente então eu só vejo pontos positivos nisso óbvio que sempre vai ter comparação se você está no Santos vão falar o Neymar, o Diego você está no Flamengo no Corinthians vão te comparar com grandes ídolos mas isso não me atrapalhou em nada como eu falei muito feliz pela minha carreira fui embora cedo joguei os campeonatos que eu queria joguei minha Champions League consegui ser campeão lá fora então eu só tenho a agradecer e hoje eu estou no Botafogo para ajudar também Vitor, bom dia Pedro Vasconcelos do portal W Sports inclusive quando o Toninho chegou eu fiz uma pergunta muito parecida eu queria saber de você assim você surgiu com grande potencial chamando muito a atenção do futebol a nível nacional acabou que as expectativas talvez não se cumpriram mas você como o Toninho disse tem uma carreira sólida passou por grandes clubes série A, série B mas acabou não se firmando muito tempo o que te faz acreditar que aqui no Botafogo você vai construir uma história sólida de protagonismo de de repente ficar dois, três anos e conquistar títulos ser artilheiro enfim escrever uma história que não seja só passageira pelo Botafogo isso de expectativas é muito relativo porque são as expectativas das outras pessoas então as minhas óbvio que eu queria ter ficado mais tempo em outros clubes tive lesões teve problemas também que a gente vai amadurecendo com o tempo e como eu falei a minha conversa com o Toninho foi bem tranquila foi bem sincera já vem aí uns uns dois anos que venho fazendo bons jogos fazendo bons campeonatos infelizmente tive uma lesão muito séria no Vila Nova quando estava indo para o Fluminense mas consegui voltar fiz um bom Paulistão joguei aqui contra o Botafogo também gostei bastante e é isso não tem muito o que ficar falando é dentro de campo internamente a gente sabe o Toninho me conhece já há um tempo eu conheço ele também então tem tudo para dar certo Vitor, você disse aí que fez um bom Paulistão pela portuguesa citou esse jogo contra o Botafogo inclusive fez gol contra o Botafogo agora eu queria que você falasse um pouquinho desse gol que você fez contra o Botafogo o que você achou da estrutura do Tricolor? que é muito bom até por esse gol aí ontem teve o corredor os caras me deram umas porradas a mais que é um pela apresentação e outro pelo gol mas foi bom agora contra teve gol a favor tem que ter mais gol ainda sensacional a gente tem tudo aqui um clube de Série B já passei por alguns Série B e Série A uma estrutura bem parecida não falta nada academia fisiologia fisioterapia alimentação dormitório é só chegar aqui e fazer seu trabalho não dar desculpa porque não tem motivo para dar desculpa como eu falei acho muito injusto do Botafogo estar nessa situação até todos nós conversávamos achava que o Botafogo iria brigar para subir ainda dá a gente sabe que é muito difícil tem que ganhar praticamente aí mais de 70% dos jogos mas não é impossível então a gente está trabalhando para conquistar o objetivo Vitor a gente até pode achar que o Botafogo não deveria estar nessa situação mas a gente está nesse ponto por conta de algumas coisas que aconteceram e uma delas é a ineficácia do ataque o Botafogo tem feito poucos gols já viu esse problema desde o ano passado esse ano mesmo com a reformulação esse problema continua e agora você chega com essa missão aí de tentar ajudar o ataque a ser mais positivo como é que é para você saber que você vai chegar em um time que está com dificuldade e que você vai ter essa responsabilidade de tentar trazer essa virada de chave é complicado porque a gente que joga futebol a gente que está no dia a dia eu cheguei aqui já joguei com o Douglas Baggio tem o Alexandre também craque de bola negão forte entre outros jogadores aí a gente vê nessa situação isso não quer dizer que seja falta de competência dos atacantes ou do setor ofensivo futebol quem jogou sabe como é que funciona às vezes a bola não entra e não é desculpa a gente tem que chegar lá e fazer então estou chegando num momento delicado do clube no campeonato sei disso e o que eu estou aqui é para fazer isso é para fazer gol para dar passe para ajudar para ajudar a gente nessa arrancada na reta final o Victor você falou agora há pouco que depois do Paulistão você tinha esse desejo de jogar fora do país tinha a possibilidade de que a bola não concretizando nesse acordo agora com o Botafogo tem cláusula semelhante tem nada cláusula é para fazer gol e jogar bola só até o final do brasileiro o Toninho não deu nem uma brecha o seu contrato então é até final do ano é isso até o final do ano já com alguma conversa para o ano que vem alguma coisa falada sobre isso eu já mandei uma mensagem para ele aqui para ver se a gente prolonga vamos ver se ele me quer aqui ano que vem o Victor você do alto da sua experiência e rodagem no futebol brasileiro tenho certeza que você passou por muitos grupos vitoriosos de maturidade eu queria saber quais você que foi recém recebido pelo grupo do Botafogo desse ano quais as principais características que te fez acreditar que esse grupo tem a capacidade de dar a volta por cima de fazer um segundo turno mais estável do que foi o primeiro como eu falei eu joguei em Portugal já e sei como os treinadores portugueses trabalham então a escola portuguesa na minha opinião é um dos melhores como treinador sempre tem bons treinadores e pelo elenco também como eu falei que já conhecia muitos jogadores é estranho estar nessa nessa situação nessa altura do campeonato então essa hora não tem muito o que falar quando você está nessa situação é trabalhar e isso aqui tem e tem muito o Paulo puxa bastante dos caras aí do treino onde cheguei ontem ele já deu uns quatro xingão lá lembrei o tempo de Portugal falei pô mas estão bem estamos trabalhando e esse final de semana vai ser um grande jogo e esse final de semana